Ainda, vamos lá pro confessionário votar? Por favor? Arigatou gozaimasu, tachishai! Do alto de sua imunidade, pode declarar o seu voto. Olha, meu voto vai pro Rodrigo por uma simples bobagem, porque eu acho que ele não experimentou o paredão. Não, acho que já tá na hora, né? Tá bom. Tá bom? Obrigado, Cida. Não é nada especial, só isso. Um beijo. Beijo. Tchau. Bom, então agora faltam dois votos. Vamos prosseguir com a votação pra conhecer o companheiro de... ou companheira de Tarsiana no paredão de terça-feira. Tarsiana, ao confessionário, por favor. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Passe. O voto é justificado. Oi, querida. Bom, não tenho muita escolha. O meu voto vai pra Manu, porque... pelos acontecimentos da semana, eu acho que ela foi meio indiferente, porque o Tício ia me colocar no paredão. misturou um pouco as coisas. Embora eu acho que meu voto não vai mudar nada, no desempate, com certeza, ela não vai pro paredão. Então, meu voto é pra Manu. Valeu, Tarsy. Obrigado. 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 Rodrigão, último voto, por favor. Aliás, é um grande mistério descobrir qual vai ser o seu voto, né, Rodrigo? Não escutei, não. Tô dizendo que é um grande mistério tentar adivinhar o seu voto agora. Ah, tá, jóia. Meu voto vai pra Manuela, porque não tem quem votar, né? Claro, senão ia votar em você, né? É claro. Tá bom, Rodrigo, volta lá. Falou. Bom, já tem o resultado. E... E como a gente temia, houve um empate. E... Empatados estão a Manuela e o Rodrigo. Como só poderia ser. É isso aí. E agora, então, tá todo mundo curioso, porque muito difícil adivinhar qual vai ser o voto de Minerva. Nossa. Puxa vida, Tirso! Desfaz esse mistério, Tirso! Ai, meu Deus! Agora você faz o rir de novo, né? Não, infelizmente, não tem nem o que dizer. Vai, Manuela, pro paredão, né? Vai, meu cumprido. Ah, tá. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida.